Fala minha turma boa do canal, Kleber Bez trazendo aqui o que rolou de melhor no show do Júnior Viana em Quixaba, Pernambuco. Galera, foi sensacional, vocês vão conferir aqui os bastidores. E também trazer Marcelo e Rayane, que também estava, turma aí, ex-mala sem alça. Galera, imperdível esses dois vídeos, é sensacional, mas antes, aquele recado básico, se você está assistindo TikTok ou Instagram, siga arroba Kleber Bez. Se for canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilha, aqui é o Júnior nos stories e tem vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista preferido. Combinado? Simbora para o vídeo, fui! Bom, já estamos aqui em Quixaba, Pernambuco, galera já está agilizando as coisas aqui, daqui a pouco, o vaqueiro bom de forró no palco. O povo abençoe mais uma noite, seja uma noite abençoada. Vamos lá! Combinado? A cidade é a base dotersal, pessoas образando as coisas que fazem, que também podem ser viola, os outros 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 participantes. E não vou sair, ou não sei o Senhor, da luz Com água O amor 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 Isso significa O amor A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Red mal, sol, no revoca Fuego já quequei o suelinho de educação No revoca de Deus Queria poder A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL